Já deu uma gulgada hoje? Análise da Alphabet em 2022. Vale a pena comprar essa empresa que todo mundo usa? Fica comentando o final do vídeo e desculpa. Fala, abrimos! Fala, abrimos, investidor da Sarabia. E mais um vídeo pra vocês sensacional, galera. Hoje eu analisei a empresa que todo mundo usa no seu dia a dia. Até sua mãe, meu amigo. Se sua mãe tá querendo uma receita no final de semana, no domingão, joga lá no Google. Gostou de uma receita? Vai pro YouTube. E hoje vamos falar do quê? Do Google. Ou Alphabet, né? No RG tá Alphabet, mas aquele apelido da escola é o Google, né? Todo mundo conhece como Google, galera. Trouxe pra vocês hoje aqui mais um estoque em foco, né? Vamos falar da Alphabet. Já analisei a Starbucks, né? Então fica uma dica. Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo da Starbucks, se você quiser. Mas hoje vamos falar da Alphabet, que é uma empresa que todo mundo usa e que tá na vida de todos os brasileiros e de todo mundo. Trouxe aqui pra vocês a minha apresentação. Já deixei a corzinha top, hein, mano? O Android tá bem com o zóio doido aqui, zóio branco. E vamos começar, né? Análise da Alphabet, galera. Não quero enrolar muito, então vamos ser um pouco mais sucinto, né? Hora do show! Entendeu? O negócio da empresa é muito importante, como sempre, né? Como a gente sempre fala em todas as ações em foco, né? Estoques em foco. Então, a Alphabet é uma empresa de tecnologia que atua em diversos segmentos. Então ela não tem um segmento específico. Atua desde ferramentas de pesquisa, que é a própria Google, né? Como ferramentas de streaming YouTube, como pacotes de serviços, como você tem aí o Drive, entre outros, Gmail, etc. Maps. Tem a parte também operacional com Android. Tá vindo aí uma parceria com a BlackBerry, né? Que eu vou trazer mais pra gente pra vocês. Tem o Google Play também, que mede aplicativos. Você tem o Google Pixel, que é a hardware. Tá entrando agora muito mais forte na parte de Cloud. E Cyber Security, que eu vou também trazer pra vocês. Então, é um monstro, né? Abraçando aí diversas áreas de tecnologia, mas não é tão difícil entender. Foi criado em 1998 por o Larry Pagina e o Sergey Brin como uma ferramenta de busca. E aí abriu o Capital em 2004 com o Google. Além da ferramenta de busca mais utilizada pelo mundo, atua no segmento de computação em nuvem, streaming, dispositivos, softwares e análise de dados. Então, é uma gigante de tecnologia. Aí, né, galera? A gente fala na análise estrutural da empresa, né? Crescimento. Então, a gente verifica a resiliência da empresa, a governança corporativa. Potencial, verifica essa empresa possui uma competitividade potencial de crescimento. E risco, né? Verifica os pontos fracos e riscos do negócio. O cara que tá cabelo vermelho aqui, velho. Que que é esse maluco? Parece o cabelo do fofão, velho. Isso é louco. Receita da Alphabet 2021. É muito importante, galera, a gente entender como a empresa ganha dinheiro. Então, basicamente, 98... 92% da receita da Alphabet em 2021 veio de pesquisa e serviços. E tá incluso aí o YouTube, né? Ads, ganho com search, etc. 92%, chegando aí a 237,5 bilhões de dólares de receita. Caraca! Na parte cloud, que ela vem ganhando posição, vem aumentando, mas ainda assim, tá bem atrás da Amazon, né? A AWS e tá bem atrás também da Microsoft com Azure. A Google Cloud, né? Vem aí com 19,2 bilhões de receita em 2021. Sendo 7,5% da receita. E outros, né? Google Play, você coloca aí o Android, né? Entre outros, chegando a 753 milhões de dólares. 0,5% da receita, né? Então, é um pouco insignificante ainda. Quando a gente pega e quebra essa receita por operação, né? No mundo, você consegue ver que Estados Unidos é um fator muito importante, né? Não é uma empresa tão dependente aí só de China, como uma Starbucks, por exemplo, que tem uma dependência grande aí de China. Estados Unidos não, você vê que é 46%, a América aí tá em 5%, EMEA, né? Que chega aí a parte da Europa, parte da Oriente Médio com 31%. E a PAC, né? Que é esse, a Oceania, China, com 18%. O Google atingiu, galera, 4,3 bilhões de usuários aí em 2021, né? É muita gente. Índia, Brasil e Espanha são os países que mais lideram, né? O uso da ferramenta pré-pesquisa. 90 e poucos por cento, 99% das ferramentas de pesquisa nesses países são o Google, no caso. Se você já viu aí o... Eu fiz um teste outro dia, cara. O que que era falar? Eu até esqueci. Se você anda pesquisar... Eu não sei onde que é. Se você anda pesquisar alguma coisa com a Microsoft, ele te joga no Bing. Mas o Bing é de significante, é uma formiguinha, né? Perto do Google. Aí, muita gente fala, né? Google, crescimento ou valor? Depende. Por quê? Porque ela continua crescendo, é uma empresa gigantesca já. Mas, ainda assim, tem muito potencial, vem crescendo em diversas áreas. E pelo valor hoje, né? Pelo preço sendo negociado hoje, é uma empresa, né? Que não pode se jogar fora, né? A gente tem um valor por trás e pode fazer sentido pra você que está estudando a empresa e queira incluir na carteira. Se a gente põe aqui a receita, né? Olha que legalzinho, galera. Eu deixei as barrinhas, cada um com uma cor, né? Vai dar uma trabalha isso daí. Então, já deixa o like e já curte falando, adorei ou horroroso. Quero saber se você gostou desse gráfico. Alfabet, né? E sua receita anual tendo um CAGR, né? Um crescimento composto da receita nos últimos 5 anos de 23,3%. Ou seja, em 2017 ela já era gigante. Mesmo assim, ela veio crescendo pra caramba. Em 2021, veio aquela porrada. A empresa caiu demais, como todas as empresas de tech. Mesmo assim, teve um crescimento de receita muito grande. E em 2022, está previsto que tenha um crescimento acima, né? Dos 250 bilhões de dólares, chegando quase a 300 bilhões de dólares, tá? E não somente a receita. A gente pega o lucro mais ainda, né? Você vê que o bagulho está dando uma espingalhada pra cima, ó. 29,1% de crescimento composto nos últimos 5 anos do lucro, né? Chegando a 76 bilhões de lucro em 2021, tá? E aquela máxima, né? Que todo mundo fala sempre, eu também falo. Cotação segue lucro. E a gente consegue ver que, ó, essa linha roxa é o preço da ação. E a linha laranja é o lucro, né? Da empresa. Você vê que está bem colado. Aqui teve um descolamento de lucro, né? Voltando muito forte. Aqui teve uma pequena oscilação de preço. Depois ela voltou acompanhando. E acabou aqui nessa parte, galera, ó. Tendo um descolamento. O lucro continuou subindo. O preço da ação não se manteve. Mas depois, lá na frente, quem foi paciente aqui, 2019, acompanhou aqui em 2021, né? Você já vê que 2020 pra 2021 voltou novamente o preço acompanhar, né? O lucro. E aqui, galera, olha a diferença, meu amigo. O preço está aqui embaixo, enquanto o lucro está aqui em cima. Quem for paciente de novo, provavelmente vai encontrar lá na frente. Esse preço com lucro. Então, o mundo é dos pacientes, tá bom? É verdade. E aqui, se a gente compara com outras techs, eu trouxe aqui uma exemplificação entre a Alphabet 2 com a Apple, com a Meta e com a Microsoft. Então, a linha verde aqui é a Microsoft. A linha laranja é a Apple. A linha azul é a Facebook, que sofreu demais. E a linha roxinha é a Alphabet. A gente consegue ver que o PI, né? Que é o preço sobre lucro da Alphabet, é 18. Da Meta aqui, a Facebook é 15. Echo, 22. E Microsoft, 27. A Amazon não colocou aqui, mas se colocasse também, ia estar acima também. Então, você vê que a Alphabet está em um preço interessante. E quando a gente compara com a média dos últimos 5 anos, está muito mais descontado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Forças e fraquezas. É muito importante você identificar quais são as forças e fraquezas que a empresa pode estar exposta. Quando a gente fala de força, galera, a gente tem aqui, primeiramente, um caixa robusto. A empresa, basicamente, não tem dívida. Está com mais de 130 bilhões de dólares em caixa para adquirir concorrentes, adquirir empresas que coloquem ela no posicionamento interessante de outras áreas ou segmentos que ela está de ouro. É mesmo, é? Ela vai ter um descoberamento em julho, de 20 para 1. Então, se a ação está a 2 mil dólares, por exemplo, ela vai se transformar em quanto? Puta, agora você me dá uma continha. Bota aquela conta da Nazaré para fazer a conta de cabeça. Se 2 mil é 1, se eu quebrar em 20, se eu quebrar em 10, ia ser cada ação por 200. Se eu quebrar em 20, cada ação vai ser por 100. Então, a ação vai ser mais ou menos 100 dólares, 120, 130 dólares. Porque vai ser 20 para 1. Então, você pega 2 mil, por exemplo, que é o preço da ação, divide por 20. Então, vai dar em torno de 100 reais, 100 dólares. Nossa, é muito fácil a conta. Eu fiquei nervoso, fiquei confuso. É, realmente. Recompra, né? Investindo bilhões em recompra das ações. Isso é muito bom também, porque gera valor para você, acionista. Ela está se posicionando em um segmento de cloud. Ainda assim, está bem atrás da Amazon e da Microsoft. Mas ela está comprando aqui uma empresa nova, né? Mandiant. Não sei se é assim que fala. Apertou, como é que ensinou, velho? Mas é a Mandiant, uma empresa de cyber security. Uma empresa posicionada na parte de um segmento que cada vez mais está crescendo. Com um potencial de crescimento até 2027 de 15%. E esse segmento pode atingir 400 bilhões investidos. Só para você tomar noção, hoje estamos em torno de uns 180, 200 no máximo. Ou seja, pode dobrar para 2027. Então, ela está se posicionando cada vez mais no segmento de cloud. E também é um fator que pode continuar contribuindo para a receita da empresa. Ela também está atingindo muitas pessoas com o Shorts, que é o novo feature para bater de frente com o TikTok. Vídeos curtos lá no YouTube. E o Ads, parte de advertising, continua sendo um carro-chefe para a Alphabet em relação à receita. Sem contar que ela tem várias marcas, como o Pixel, que é do celular, que ela continua investindo. A câmera desse celular é muito boa. A gente tem o Google Chrome, que continua sendo uma ferramenta de pesquisa muito forte. Agora está sendo também um sistema operacional, uma parceria com a BlackBerry. Você pode colocar aí, editora, a matéria, por favor. Essa matéria aí. Então, o Google Chrome vai fazer parte do sistema operacional da BlackBerry. Isso daí impulsionou a ação da BlackBerry para cima. Acordou o defunto e a própria Google mesmo. É uma marca muito forte, que continua na boca do povo. O bebezinho já nasce falando, Google, Google. Isso é louco. Olha que legal, galera. Quando a gente fala de preço, olhando o preço atual da empresa, ela tem um preço médio futuro aqui, num preço mais ou menos de um período de médio prazo, chegando a 3.200 dólares, 3.248 na média. Se for chutando para cima, pode chegar a 4.118 dólares, chutando para baixo 2.650. Ou seja, hoje estamos em 2.300, então a princípio, mesmo com um ambiente mais, um horizonte mais baixo, ainda assim vai subir. Então, isso daí mostra que tem um potencial de crescimento da ação hoje, tá? Mas também temos fraquezas, temos fatores que a gente tem que ficar de olho. Inflação é um fator, ou seja, a inflação lá fora nos Estados Unidos está muito alta, né? O FED vai continuar aumentando os juros e isso daí vai impactar o preço das ações, principalmente de tecnologia, nesse médio e curto prazo. Ih, rapaz. Então, se ele continuar aumentando num ritmo muito mais forte, nesse médio e curto prazo, o preço da ação pode continuar caindo. Então, se eu compro hoje para 2.300, se amanhã o FED aumentar os juros para caramba, pode ir para 1.800. Não quer dizer que 2.300 está caro, mas pode ir para 1.800. Então, não coloca todos os seus ovos agora de uma vez se você estudar e gostar da Google. Vai aos pouquinhos. É, tá bom. Adversários como o TikTok e o Amazon estão crescendo cada vez mais, a TikTok principalmente na parte de Advertising e a Amazon crescendo na parte, seja de Cloud, como também na parte de Search. Vou mostrar para vocês que a Amazon, caroço aí no angu. Risco regulatório, né? A Europa, ela vem falando aí que a Alphabet, ela tem uma estrutura muito robusta e ela acaba se beneficiando porque ela acaba indicando o próprio produto para a população. Isso daí acaba sendo injusto com outras ferramentas ou empresas pequenas e isso daí pode dar problema para ela lá na Europa. Tem que acompanhar esse capítulo, né? A gente vê também que aconteceu muito isso com o Facebook. No final dos contos não dá nada, mas tem que ficar acompanhando porque pode impactar no preço no curto prazo. Ó, galera, aqui a gente consegue ver que a parte de Advertising do Google, ou seja, do Search, você pesquisando no Search, não é no YouTube, que o YouTube está aqui, o YouTube Ads. Ele representa um baita valor aqui, né? Se a gente pegar o trimestre de 2022, representa os 54 bilhões, né? Então, na receita total aqui foi de 68, o Advertising do Google foi 54, mano. Então, tipo, muito alto. E se você começar a perder para a Amazon, por exemplo, isso daí pode impactar na receita total, né? Você vê que a Google Cloud ainda é muito insignificante, né? Tá crescendo, mas é 5, ó, 5.8 bilhões, né? Enquanto o Advertising tá 54 bilhões. A gente consegue ver esse estudo aqui mostrando que, ó, os canais digitais onde os adultos americanos começam a pesquisar produtos, né? Quando eles vão comprar online. E você consegue ver que 53% já vai direto na Amazon. Os caras vão na Amazon direto. Os caras nem vão no Google escrever Amazon. O cara vai na Amazon.com. E vai pesquisar lá e acaba comprando lá, né? Enquanto o Google e Bing entram aqui no segundo colocado com 23%. Então, isso é um risco. Tem que ficar atento, tá? Não só disso, a gente vai falar. Vamos olhar aqui na prática, né? Como é que tá os números da Alfa, gente? Antes de mais nada, a gente consegue vir aqui. Olhando aqui a Sikin Alfa, a gente consegue ver aqui, ó. Rating Summary. Os autores do Sikin Alfa, eles estão com uma posição de compra. Wall Street, que são os analistas, estão com uma posição de compra forte. E a Quant, que é um fundo quantitativo, tá com uma posição de compra. Ou seja, galera, sinal verde vai pra você sentar o pé igual o Toretto e passar no sinal vermelho. Porque aqui estão falando pra comprar que nem um doido. Quando a gente fala de Evaluation, galera, a gente consegue ver que o PL da Alphabet está em torno de 20.3 alto. Mas, se você olhar na média dos últimos 5 anos, é de 34. Então, 20 é menos 40% da média dos últimos 5 anos. Então, isso é um ponto de atenção. Quando a gente fala de EV e EBITDA, ele está com 14, enquanto a média dos últimos 5 anos é de 19, menos 25% também. Então, elas contra ela, está barato. Ela contra o mercado, não está tão barato. Mas, 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 quando a gente olha a parte de crescimento, ela vem crescendo bem. Olha aqui, ó. Você vê que a média de crescimento de receita, né, um ano contra o outro, é de 37%. De um ano contra o outro, 2021 para 2022, né. 2021 para 2020. Enquanto a média dos últimos 5 anos é de 22. Ou seja, cresceu forte nesse ano. A parte de crescimento de EBITDA também, ó. Cresceu forte, 52. Contra a média dos últimos 5 anos, 24. A parte de net income, ano contra ano, 45. Nos últimos 3 anos, 38. Nos últimos 5 anos, 29. Crescendo forte também. O ROE aqui de 30% de crescimento, também crescendo forte. Então, a gente vê que o valuation não é o mais descontado contra outros pares. Mas, o crescimento veio muito forte. Isso é muito legal. E, quando a gente fala de números, eu trouxe uma planilhinha minha aqui, né. Como sempre, meu amigo. Essa planilhinha aqui resolve, resolve todos os nossos problemas, né. Para os meus alunos, já disponibilizou essa planilha. Se bater mais de 100 likes nesse vídeo, eu posso soltar para vocês. Vocês me cobram nos comentários. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E falando no comentário, ó. Não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo para você participar do sorteio de R$30,00 no Pix, né. No final de semana, lá no meu Telegram. Então, o link do meu Telegram está na descrição. Curte, comente. Só você entrar no Telegram. E todo final de semana, eu faço o sorteio, beleza? Ó, vamos lá. A gente consegue ver que os índices de liquidez da empresa aqui estão excelentes. Tudo verde, né. Ou seja, mostra que ela tem caixa. Ela tem solvência. Então, dívida não é o problema. Índice de atividade de giro. Tá tranquilo. Tá favorável. A gente consegue ver que só tem duas linhas vermelhas aqui, que é o preço médio de pagamento e de recebimento. Ou seja, ela demora um pouco mais para receber do que para pagar. Ela acaba pagando num preço médio de 20 dias e para receber em torno de 56 dias. Ou seja, ela paga mais rápido do que recebe. Mas ela tem caixa. Ela tem uma dívida, galera, muito controlada, tá. Então, uma dívida líquida negativa. Então, tá tranquilo. A gente não precisa se preocupar com essa linha vermelha. Endividamento, novamente, como eu falei, é tranquilo. Não precisa nem se preocupar com nada. Você tem uma dívida líquida e bíblica negativa, já dado que a dívida líquida é negativa, né. Índice de cobertura de juros de 227, né. O ideal é acima de um 227. Ou seja, só com o lucro operacional, né, ela consegue pagar os juros da dívida. Consegue olhar aqui os índices de alavancagem financeira, tudo tranquilo. Índice de margem financeira, margem bruta de 57%. Margem operacional, 31%. Margem líquida, 30%. Você quer ir não comprar magalu achando que tá investindo em tecnologia, né. Olha as margens e para de fazer merda. Vamos falar aqui de rentabilidade. ROE de 24%, ROA de 22%. O que é o ROA, galera? Não é o rato ROEU, não. ROA é o ROE, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Porém, em vez de você usar o lucro líquido, você vai usar o retorno, o lucro operacional. Então, basicamente, é isso. Eu não entendi o que ele falou. Você não entendeu? Fica tranquilo. Depois a gente resolve isso. Índices, galera. O índice de imobilização é pequeno, retenção 100%. Ou seja, a empresa reinveste todo o seu dinheiro, não paga dividendo. Mas para que paga dividendo? Essa empresa cresce para caramba, né. Então, galera, se a gente olhar a parte de balanço, parte de DRE e balanço patrimonial, 100% a empresa não tem o que se preocupar, beleza? É isso. A você é compra ou venda de Alphabet, galera. Eu estou comprando, mostrei no Segunda das Arábia. Então, se você não me segue, segue aí, né. Para você não perder minhas compras de segunda-feira. E para você acompanhar minha carteira que eu abro aí todo final de mês ou a cada dois meses eu mostro minha carteira, minhas posições para você ir acompanhando. Estou comprando a Alphabet e eu acho, sim, que é uma empresa muito boa para carregar na carteira. E quanto mais você carrega, meu amigo, mais você vê o poder do longo prazo e juros compostos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí. Não custa nada. Bateu 100 likes. Vou disponibilizar essa planilha para você aqui, né. Mas só para você bater 100 likes. Então, se bater 99, filhão, não vem chorar. Beleza? Então me ajuda, compartilha para os amigos. Compartilha esse vídeo com o grupo de investimento. Me segue lá no Instagram também que tem muito conteúdo bom lá. Tamo junto, brimosso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e bora rodar e dar um Google, meu amigo. Dar um Google. Tchau, tchau. Tchau, tchau.